A cara do coelho, mano, a cara do coelho, mano, que é isso aí, coelho? Fala aí, rapaziada, coelho aqui, sejam bem-vindos a mais no Cinema dos Memes, hoje a formação rolinha, que eu chamo, que é duas bolas e um cabeção, entendeu? Tamo aqui com o Manny, o nosso caminhoneiro, olha... Tem bom que me ganhou nessa porra que foi a Atami, viu? Puxa belinha no meio do mundo e miojo, isso eu quero ver. Essa câmera aí. E aí, rapaziada, como vocês estão, suave? Eu também, também, visão dela aí é foda. Não é a barbinha? Tamo aqui com o Vita, né, hein? É, rapaziada, tô chegando junto com o meu amigo Aerotrunk aqui, tá ligado? Tô aqui na reserva. E bom, hoje a gente vai ver o melhor do meme, vocês mandaram muita coisa, tem muito assunto, bora começar? Esse daqui eu concordo, como um bom paulistano posso falar, qualquer ser vivo após ter ficado 10 segundos em São Paulo. Ah, isso daí tem que fumar cigarro, caralho. Ah, tá, bro. O Vini não fume e tá sempre morrendo aí, ó. Pior que é verdade, mano. Eu abro três guias no Chrome, meu computador. Agua, 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 agua. É o PC do V, colocar outra placa de vídeo. Aconteceu agora, eu coloquei no segundo monitor a webcam, já deu tela azul nessa... Caralho. Peraí, valeu, 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 lado, mano Mosquitão comendo minhas pernas O segundo monitor agora Por que ele coloca essa planta no teto, mano? Ele não sabe usar o segundo monitor Tava na veia, um AVCzinho O Vi, pra vocês terem noção, rapaziada Ele veio em casa um dia, olha o que me recomendou Aqui, ó, infarto silencioso Seis sinais de um ataque cardíaco Ô, esse mesmo vídeo apareceu Pra mim, mano É, né, será um sinal? Mano, é, o Vinícius tá indo, velho Eu acho que ele tá com esse stick de ficar tremendo A mãozinha pra saberem Que ele tá vivo, tá ligado? É um sinal, tô vivo, me mexe Isso daqui é o Rio de Janeiro O cara tá travado, viado Gravíssimo, mano Esse daí sobreviveu A um infarto ficou com sequela, igual o Vinícius Que que é isso? Pô, deve ter um monte de galera Que teve programa na família Isso trabalhou no meio do nada Pô, a tristeza veio na hora Tá ligado? O pessoal lembrando Ai, meu tio Toninho Ó, você pode ver esse meme de duas formas O amigo que joga o dia todo Jogando com o amigo que trabalha E joga 30 minutos por dia Vini que tá aqui dirigindo E o Manny do lado É muito isso O pior que é sempre um bagulho ridículo desse jeito, né, mano? O cara joga o dia todo e ainda quer jogar sério, mano Mano, jogar com o Manny é pedir pra ser xingado Vocês são mentirosos, hein, mano? Tô demais, vai tomar no cu de vocês tudo aí Seus mer... Vocês já viram a princesa da Branca de Neve? Aqui, ó Caralho Caralho Coxa, meme 3D Nossa, que nojo A realidade virtual chegou, cara Percebi que anda reagindo a uns memes meus Gostaria de namorar comigo Ou só achou engraçado mesmo? É o Kerby dando em cima da Eduarda Totalmente o Kerby Inclusive, a Eduarda, rapaziada Eu pedi pra ela falar o dia Ela ainda não falou Quando tiver algo todo organizado Vai rolar, eu aviso vocês, tá? Rapaziada Inclusive, o Jean, ele mandou, ó Acho que essa deveria ser a nova transição Acho que dá pra gente usar um trechinho aqui, ó Fechou o Kerby? E bom, rapaziada Eu acho que isso é importante A gente comentar umas paradas que estão em alta, né? Porque por isso Vocês caram sabendo da Bela e Belinha? Eu vi hoje, eu vi hoje Eu tô por dentro O que que você viu? O que que você viu? Ela tava selecionando Qual o gênero da pessoa pelo beijo Isso também, olha só Pelo beijo? Eu tô pensando num bagulho aqui Isso eu acho que não é não Ah, então não era o gênero, porra Era o pronome Ela ou ele? Ela fala um ou outro Eu acho que ela vai acertar, cara Além dela saber o gênero só de Claro que não, cara E se for elo? E aí? E se for elix? BGA? Também tem essa daqui Quando eu era Cara, eu não sabe, mano Pequeno, eu vi o Júlio fazendo isso É estranho ver ela agora Pô, ela parece anã, viado Nossa, ela tá tomando banho de miojo Ela só é uma criança, Vini A mina tomou Ela parece um anão mesmo Ela parece um anão mesmo Literalmente banho de miojo Qual que será o sabor, mano? Não, o melhor é a galera Xingando ela pra caralho da internet Desperdiçando comida Pior que ela parece anã mesmo, viado Os caras travou na Bela e Belinha, né? Parece, parece mesmo O nosso direito não tá proporcional, mano Porque existe braço Eu tenho braço já, não? Não Obrigado Não, desculpa Não sei se era bom isso ou ruim Vocês viram o que tava acontecendo no solê dos adolescentes, rapaziada? Toma cuidado O preservativo é muito importante Maluco de boa Quando chega o galão, ó Incrível Nenhuma pentada, mano Muito bom Com três malucos de 30 anos O cara só deu uma bombadinha, mano Se você nunca usou droga Eu acho que isso daqui vai dar uma boa impressão de como é Só que você... Nunca usei A parte de vender TV é essas fitas aí chatas O Guilherme entrou um personagem full, viado Olha aí, ó Ah, trabalhando, ó Não fala pra tua mãe que você viu isso aqui, hein Esconde Mano, é muito gostoso, né, velho? É muito legal Mano, você entra na pilha da batatinha, viado Na pilha da batatinha Eu não entendi nada, velho Você não entendeu nada? Não, por que tem uma batata girando? Mano, sua veia tá entupida, velho Certeza que a veia entupida não deixa passar informação Ele fica... Ai, meu Deus Não aguento mais esse filme do Carros Olha que safado Ele entrou a bunda O cara tirou a bunda do Marquinhos, mano Do escapamento, eu tô falando Destaques depois de descobrir que o coelho faz com fuscas Por quê? O carro O que tem o carro? Não pode furar os pneus, idiota Em penos aros Pô, calma lá Eu nem cheguei perto do carro Ô, Cauã, muito obrigado, mano Por esse meme maravilhoso Encaminharia pro estaco Não entendi Olha lá o Fênix Mais um aí, ó Mandaram Parece o Fênix mesmo Imagina o Fênix assim assistindo Parece o Fênix mesmo Porra Vai sair um episódio do Electrofiando Ele é assim, ó Ele fica assim exatamente, mano Eu contando que fiz merda Eu caguei Eu caguei Eu caguei É muito bom ele falando isso Ele falando pra Cecília Eu caguei Eu caguei Minha geladeira está de noite Está excitada Jogadores de Atomic Heart vão entender Assim como vão entender esse daqui também Como você é gostosa De manhã à tarde ou à noite Você é imprescindível De madrugada, então Ah, sem você eu não sou ninguém Faustão é o primeiro fã de ator Mano, ele tava com a geladeira, mano Mic Heart Caralho, se basearam nele, mano Pra fazer isso Inclusive, vocês ouviram a nova música do Gorilas? Mano, da hora, né? Com o MC Bin Laden O Gorilas, pra quem não sabe Tá ligado? Que foi aquela música Como que é? Fiu cu Não lembro uma coisa Rapaz A nova música do Gorilas Aí não, rapaz Sim, tá ligado? Eles fizeram uma música com o MC Bin Laden E aí fica a pergunta pra vocês A cara do americano médio ouvindo um feat do Gorilas Com um maluco chamado MC Bin Laden Já parava pra pensar nisso? O mais engraçado Não virou trend na porra do Twitter, mano? É a cara dele MC What? Não precisa do mesmo Tá inscrito Olha pra cara dele, velho Ponto de vista Você na confraternização da escola Vendo que ninguém comeu o bolo que a sua mãe fez Eu conversei com o Kerby mais cedo E a técnica Ele vai referir Morre não, Vini Morre não Calma, Vini Vídeo tá acabando Calma Só com a brisa A minha mãe faz o bolo ruim, mano E você não come nem um pouco, né? E a mãe, quando ela é mais velha Ela faz um bolinho de café de tarde, de manhã A criançada quer o bagulho com... Ó, infelizmente, o nosso amigo aqui, ó Super Campeões Deu uma lagada Ele quer que nem merda Ele nem levantou a bola, mano Nunca desiste dos seus sonhos Sei lá, é alguma fita assim Essas flores são pra todos vocês Poucos dirão, obrigado Tá chovendo Esse daí é os memes enviados pelos inscritos Tiraram o hambúrguer E tudo isso daí é muito bom É o que eu falei É simples e maravilhoso Tá chovendo Tem esse daqui que eu chamo de Vini, esse meme Quê? Naruto é um lixo Corre, por quê? Por que ele chama de Vini? Por que será que eu chamo de Vini? O bullying começa aí, gente Só porque eu sou gordo e tenho que gostar de anime, tá vendo? Tudo bem que eu sou gordo e gosto de anime, mano Pior é o Manny com a camisa do Orochimaru de sempre ali, ó Também É verdade, mano Ele metendo um pau em mim É mesmo, Manny Meteu Tava tentando alargar a veia dele pra passar mais sangue Eu tava tentando desobstruir a veia dele, mas não deu não Ele não abriu tanto a boca Mano, o Canella mandou, inclusive, fica a dúvida aqui, ó Qual a sua posição favorita? Qual que é de vocês? A minha é de quatro A minha é de quatro Qual a sua posição favorita? Atualmente seria maravilhoso deitar de bruxo Sem respiração Com o médico checando O meu pulso falando Não está mais entre nós Informação quentinha pra geral, rapaziada Eu descobri o clitóris Foi muito estudo Foi muito tempo indo atrás Descobrimos E isso tá entregue de graça a você Mano, o pior é que eu não tenho essa porra aí, mano Oxe, como é que não tem? Graças a Deus, né, caralho O maluco não tem clitóris? Que porra é essa? Você tirou? Eu tirei isso aí, mano Você também, Guilherme Você também tirou? Eu tenho clitóris Como assim? Pior que tem mesmo Ah Você tem Abaixa a sua língua Ele tem, porra Pra comer ele é bom Rapaziada, os membros do Toca estão se desfazendo Aproveita aí os bichos Nossa, deu uma cãibra da porra, mano Se parece, vocês vão final aqui Vocês vão final Cara, tá chamando só a galera que tá morrendo Final de temporada Deixa o like Tamo morrendo O problema do mototaxi, mano Não tem o que fazer, mano Isso aí, tio Não vai vir não O cara só quer usar o serviço, brother Mano, não dá não, tio É, mano, mas como vai encaixar no cara aí, tio? Ele vai escorregar Ele vai O maluco vai dirigir Olha, encaixou, encaixou Ele subiu no tag O maluco vai de Kikbutowski total, mano Por que, Leon? Por que? Olha como ele segura ainda, faz Mas se eu vejo o Leon, assim, eu corro, tá? Professor, você só atrapalha a aula Vou chamar seu pai Eu, eu, emocionado Por que eu vou conhecer ele? Você gosta de gatilho, né, man? Ele gosta de ver os outros sem pai Só porque ele tem pai, tá vendo? Vazou um arquivo aqui do PC do Fênix Caralho, esse cara é um monstro, mano Pra avisar vocês, período ferto das garotas que eu converso Sabe quem foi que mandou pra ele? Foi o Kermi E, rapaziada, hoje eu queria agradecer de verdade O João Aragão Eu tentei fazer o pessoal do Toca no Roblox Ficou maravilhoso Olha eu Temos aqui o Manny Não era eu, não Anime Hub É o V O Kermi A Bru Gostei do nariz da Bru É o Fênix, é o Fênix, é o Fênix E o Manny, aí, ó, pô Aí, ó Você tá de bonezinho, pô Bravíssimo Muito obrigado, meu amor E também o Rony Ferreira Mais uma vez, avaliando os incríveis por um vídeo Obrigado pela primeira vez Manda aqui Valeu, Rony Muito obrigado por ter avaliado o nosso vídeo Isso ajuda demais Se vocês quiserem, também tem o link do grupo aí E vai ter vídeo no canal de game aí No comentário fixado Clica aí Vocês querem falar alguma coisa, manos? Tamo junto, rapaziada Beijo na bunda Até mais Valeu, rapaziada Assiste Jujutsu Kaisen Que o mangá tá da hora O mangá tá da hora mesmo Tô gostando Tchau 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 Tchau